No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre notícias do Tricolor aí até hoje à noite Porque teve algumas coisinhas interessantes pra gente comentar aqui Começando pela ausência de Kahneman por mais 20 dias Isso mesmo, Kahneman teve aí um acidente doméstico que vai o afastar do futebol do Grêmio por 20 dias O que foi dito pelo departamento médico do Grêmio foi o seguinte O departamento médico do Grêmio comunica que o zagueiro Walter Kahneman sofreu um atraso na recuperação de lesão grau 2 na panturrilha esquerda Em decorrência de um acidente doméstico No último dia 27, o forro da residência do zagueiro quebrou e caiu durante a madrugada Assustado com o barulho e preocupado com os filhos pequenos O Kahneman fez um esforço intenso que atingiu o local machucado Além do relato, de dor, exame de imagem confirmou também o diagnóstico O clube frisa, porém que não há novo problema muscular Entretanto, a recuperação regrediu Obrigando o atleta e o departamento médico a retornarem os trabalhos iniciais com a fisioterapia É, gurizada Uma notícia aí que não estávamos esperando, né Mais dias sem Kahneman Por decorrência desse acidente doméstico Que ocorreu com o nosso zagueiro Que espera que ele se recupere o quanto antes, né gurizada Então, foi confirmado aí essa ausência do Kahneman por mais 20 dias Continuando então sobre as notícias Temos que falar também sobre o Gabriel Silva Temos que falar sobre o Gabriel Silva O jogador está sendo especulado aí em alguns clubes da Europa Foi apurado aí pela reportagem do gremistas.net Que o Milan da Itália realizou há cerca de um mês atrás Uma sondagem para buscar informações A respeito aí das características do meia Gabriel Silva E também sobre a situação contratual do jogador com o Grêmio E além do time italiano Também teve aí uma mais recente Que foi há duas semanas atrás O Ajax da Holanda Já estava aí interessado no Gabriel Silva Entretanto, até o momento não tem nenhuma Negociação, nenhuma tratativa de negociação Nenhum interesse real Não chegaram a entrar em contato Isso pelo menos até onde nós sabemos Mas até o momento só com a observação Do clube holandês mesmo Sem nenhuma proposta para negociar com o jogador O Gabriel Silva que está no Grêmio desde 2019 Lembrando que ele foi contratado junto ao São Caetano E possui um contrato até o final de 2025 E o Grêmio tem aí 50% dos direitos econômicos do meia de 20 anos Gabriel Silva Que ele foi aí bem utilizado até Pelo Wagner Mancini Com o Roger não foi tanto Mas voltou a ser aí relacionado em alguns jogos Gurizada, também temos que falar sobre Castilho Guilherme Castilho Que é um jogador na verdade Que o Grêmio está de olho há tempos desde fevereiro Segundo o próprio Denis Abraão falou Então ele é um jogador que realmente O Grêmio tem interesse Já tentou diversas formas de negociar Não teve sucesso ainda com o jogador Guilherme Castilho Guilherme Castilho aí que é um jogador que joga no meio de campo Ele tem 22 anos É do Atlético Mineiro E o próprio Denis bateu na tecla Que já tentou o jogador O Grêmio não está Desligado no mercado Que ele sabe do potencial desse jogador Sabe que é um jogador promissor Estão tentando ainda Porém só com negativas até o momento Guilherme Castilho aí teve atuação destacada no Juventude Mas não conseguiu dar sequência na carreira Pela equipe do Atlético Mineiro E conforme foi apurado pela reportagem O atleta gostaria de atuar no Grêmio Então tem uma vontade do jogador de jogar no Grêmio Que isso já é algo muito Muito incrível né cara Um jogador que quer vir pro Grêmio Ele não é um jogador que está fazendo Não está se fazendo Pra vir pro Grêmio Não é um jogador que quer E diferente Do seu clube Do clube que ele está né Que estão aí negando as tratativas Por questões de valores né O que chega é que as questões De valores no contrato Que não estão Conseguindo chegar Num acordo E por isso que sempre O Atlético acaba Negando as tratativas Negando o interesse aí do Grêmio Falando não Grêmio assim não Dessa forma ele não vai Então por isso O diretor né Do Atlético Mineiro O Rodrigo Caetano Que já esteve no Grêmio Inclusive Esteve no Internacional também É ele que não está querendo liberar O Guilherme Castilho Para o Grêmio Está fazendo vista grossa Pra liberar o jogador Para o Grêmio O que se diz é questões de valores né Contratuais e tudo mais Porém Circula Que o Rodrigo Caetano Não tem um bom relacionamento Com a atual gestão do Grêmio E por isso não quer liberar o jogador É o maior cara São informações que chegam Então tem esses embrólios Se é só questão de valores Se serve valores Mas também É a questão de Do Rodrigo Caetano Com o Grêmio Com a gestão atual do Grêmio Então Por esse motivo ainda O Guilherme Castilho É uma incógnita Se vai ou não vai vir Para o Imortal Beleza? O jogador O Guilherme Castilho Já informou ao clube Também pro seu empresário Que tem o desejo Ele já falou Cara eu quero jogar no Grêmio Quero jogar no Grêmio Me bota lá por favor Porém A direção do Grêmio Está tentando E o Rodrigo Caetano Está fazendo vista grossa Pra liberar o jogador Aqui Para o nosso Grêmio Agenda de Julho Grisada Vai falar pra vocês aí Julho Olha O nosso calendário Esse mês São seis jogos No total né Bahia e Grêmio Grêmio Náutico Já foi Agora teremos Grêmio e Tombense Na arena Grêmio e Brusque Lá em Brusque Grêmio e Ponte Preta Aqui na arena E por último Chapecó e esse Grêmio Lá em Chapecó Teremos bons jogos Para fazermos Uma pontuação bacana Eu acho que a gente consegue Cara Tombense Brusque Ponte Preta Chapecó Cara Será que vem uns doze pontos aqui?